Tenho certeza que durante as últimas semanas, você viu interferências como essas em diversos perfis nas redes sociais. Acho que tô no perfil errado. A interferência foi tão grande que atingiu zine cultural, rádios, TV aberta... Alterosa em alerta, primeira edição, a partir de 11h30. Tem alguém aí do outro lado? E até jornal impresso. Chega de mistério, vamos entender agora quais foram os motivos que levaram a Souza Gomes a dar vida a ela, a Beta. Logo depois da vinheta. É que mesmo? Muito prazer. Eu sou a Beta Souza Gomes. Mais que uma assistente virtual. Uma vida que já nasce com milhares de emoções. Dizem que a vida começa aos 40. Coincidência ou não, foi nos 40 anos da Souza Gomes que eu nasci. Se engana quem pensa que a minha origem é meramente tecnológica. Foram os sentimentos de milhares de pessoas que me trouxeram até aqui. O sorriso ao cruzar na casa nova, a emoção do primeiro apartamento, a esperança de vender o imóvel pra investir no sonho. Com tanta emoção no ar, não teve jeito. Ganhei forma. Por isso, aqui estou. Pra celebrar mais que uma data. Uma história inteira, repleta de sentimentos. E olha que isso é só o início. Vocês ainda vão me ver muito por aí. Realmente a Beta chegou chegando. As interferências na internet bugaram os de fora. E a curiosidade das pessoas começou a ser. O que é isso que está acontecendo? A Beta já era um projeto nosso. De uma personagem virtual. Mas de um jeitinho muito humano. Porque ela não vai estar ligada a um chatbot, a um robô, nada disso. Ela vai ter uma humanização no trato com quem frequenta nossas redes sociais. Se a gente pensar que um a cada nove de esforanos, estatisticamente, moram em um imóvel negociado pela Souza Gomes, a gente pode falar que a Beta está em todo canto da cidade. Ela foi a materialização de tantos sentimentos acumulados nesses 40 anos da imobiliária. Você imagina o que é você cuidar da campanha de 40 anos de uma das empresas mais inovadoras de Juiz de Fora. Então o briefing era essencialmente trabalhar essa data tão especial para a empresa, os 40 anos dela, associada ao lançamento de uma assistente virtual. Criar um encontro, um ponto de convergência entre os 40 anos, uma das empresas mais inovadoras da cidade e o lançamento dessa assistente virtual. A Beta nasceu, né? É a sensação de paternidade. A Sagres foi uma empresa muito importante nesse processo de criação, dessa campanha como um todo, da chegada da Beta e dos 40 anos da Souza Gomes, assim como, claro, sempre o Zinho Cultural, um grande parceiro, e que sempre traz ideias novas e compartilha tudo isso com a gente. A galera da Liber Tempo, com a Rádio Cidade, Rádio Alô, todo o Grupo Solar, Tribuna de Minas, CBN, além da TV Integração e da TV Alterose. E uma empresa que vale muito a pena falar é que a Beta foi toda desenvolvida em Juiz de Fora pela Pararraio. É mesmo da vida. É um personagem que traz, junto com ela, os valores de uma marca como a Souza Gomes. Quando a gente compara a primeira versão que a gente fez, e essa agora, a gente vê que todo esforço, assim, valeu muito a pena. É um esforço que foi conjunto. Ela vai ser a cara da Souza Gomes daqui pra frente. Ela vai passar agora a assumir as redes sociais, todo o nosso site, as respostas ao cliente. Ela é o canal de contato online do nosso cliente com a galera interna. A partir de agora, você vai ver a Beta em todos os cantos de Juiz de Fora. Então ela pode aparecer no Zine, ela pode aparecer numa loja de imóveis parceira nossa, mas ela também pode lançar uma pizza, lançar um hambúrguer. E aí fica só como spoiler pra quem tá assistindo a gente. E aí, gostou de conhecer as histórias por trás dos bastidores da criação da Beta? Então aproveite pra seguir a Souza Gomes nas redes sociais e ficar ainda mais pertinho desta nova influenciadora digital. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de deixar aqui o seu curtir e também seguir o Zine Cultural nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!